Fui em 2013, voltei, em 2014 paguei a minha etapa, fiz a segunda operação de choque, em 2015 apareceu uma missão, uma missão única, que eu me orgulho muito de ter participado, que foi a missão de escota da Tocha Olímpica, a equipe de escota da Tocha Olímpica que foi realizada por um efetivo da Força Nacional, a equipe era da Força Nacional. Então apareceu essa vaga e eu tinha feito o TAF lá do choque e eu era o terceiro da vez, aí os dois primeiros já tinham ido para a Força, os dois primeiros já tinham ido e eu era o terceiro nesse TAF que havia tido, que tinha tido um TAF para a Força, eu tinha feito e eu era o terceiro. Aí os dois já tinham sido mobilizados, aí apareceu essa vaga e o comandante me acionou, disse ó Olímpica, apareceu uma vaga para uma missão específica na Força, vai só um policial e essa vaga veio para o batalhão de choque e eu queria confirmar com você, que eu já sei, mas eu quero confirmar se é você que está na vez aí do TAF, do índice de TAF e se você tem interesse de ir. Aí eu disse, viz comandante, minha mochila já está pronta. Aí eu disse, então Brasil, aí se preparei que você vai fazer um TAF específico lá, vai fazer mais um TAF lá, mas Brasil, a missão lá é de escota da Tocha Olímpica, a missão é para compor a equipe de escota da Tocha Olímpica, que ia eu, ia um PM, que essa vaga foi lá para o batalhão de choque, ia um bombeiro, que foi o sargento Ilan, ou então Cabo Ilan, grande amigo, se tornou um grande amigo, e o policial civil que a polícia civil não mandou, porque qual era o pensamento da Força? Essa equipe de escolta, ele queria prestigiar todas as instituições, então ele queria policiais civis, polícia técnica, bombeiros e polícia militares, compondo essa equipe, tanto que na equipe tem, na equipe tem pessoa da polícia técnica, tem bombeiro, tem de todas as instituições. E a gente foi, foi eu e Ilan, Ilan teve que voltar antes da missão, se eu não estiver enganado, acho que ele teve que voltar por causa do curso, com o sargento, aí ele teve que vir embora, aí ficou só eu. Aí vamos para o TAF, fizemos o TAF lá, e assim, e tinha muito monstro, a equipe de escota, velho, tinha uns monstrinhos, pô, tinha uns caras do, a bombeirada, os caras vivem disso, os caras, os caras, para o ofício dos caras, é um negócio de atleta mesmo. E é alto rendimento. E aí a bombeirada, o TAF dos caras, os caras, para ter uma ideia, a Alice, que é uma bombeira lá de Santa Catarina, ela corre a Ironman, correu a Ironman agora, o último que teve em Florianópolis. Fazia 2.400 em... Era um passeio, né, para ela. Passeio. E correu a Ironman, aí o sargento Loyola, lá do Espírito Santo, o Capsaba, que o cara, eu chamava ele, eu dizia que ele era um mutante, pô, porque o cara, a gente fez a meia de Brasília, a gente, na folga, de folga, vamos fazer o que na folga? Ah, de folga, vamos para a meia de Brasília. A folga era isso, era correr na folga, aí fomos para a meia de Brasília, e ele fez a meia de Brasília em uma hora e meia, pô, 21km, em uma hora e meia, que ele queria fazer, ele ficou, inclusive, porque ele queria fazer em uma hora e meia. Aí ele fez em uma hora, 30 minutos e 58 segundos. Aí perdeu por 58 segundos, tipo assim, o objetivo dele era fazer em uma hora e meia. Aí fez em uma hora, 30 minutos e perdeu por 58 segundos, assim, do que ele queria, né? Do que ele queria. Mas o cara era um, então o nível era esse, né? E eu ali na maiuca, né? Que meu TAF sempre foi ali para, é o pato, né? O pato nem nada direito, nem voa direito, nem anda direito, mas se joga lá, ele se safa, né? Então meu TAF era nesse naipa aí, era da maiuca para trás, né? Aí fui, aí, como meu TAF era nessa situação, aí surgiu uma missão para São Férgio do Xingu, índio de novo. De novo. Para a reserva indígena de Aptereua, lá em São Férgio, depois de São Férgio do Xingu, 120 quilômetros após São Férgio do Xingu, num lugar chamado Vila da Taboca. Aí voltamos para aquela situação. Logística do Exército, sem luz elétrica, luz gerador, aquela situação, selva, né? Aí fui para São Férgio do Xingu, reserva de Aptereua, a missão lá de índio, 50 dias lá, 53 dias, lá em Aptereua. Aí 50 dias em Aptereua, isso no início de 2015. Foi, não, final de 2015. Aí depois, início de 2016, retrai para compor a equipe de escota da Tocha Olímpica. Aí fui para a equipe de escota da Tocha Olímpica. Aí fiquei sendo, como o Ilan teve que vir para o curso, aí eu fiquei sendo o último, o único na equipe, eu era o único potiguar, né? O único potiguar que tinha na equipe era eu. Aí fiquei na equipe de escota, a gente fez mais de 300, dividiu, claro, né? Dividiu, mas ao todo a Tocha percorreu mais de 300 cidades. Eu acho que você lembra. E o senhor acompanhando as trânsito. Uma vez eu fiz a primeira pernada, eu fiz de Brasília até Teresina. Caramba! Fiz de Brasília até Teresina. Aí eu fiquei na precursoria, né? Que a gente chama de precursoria. Como era o sistema? Ia uma equipe de precursoria, essa equipe ia lá ir à frente, 24 horas à frente. Quando a Tocha chegava em Natal, a precursoria já tinha passado aqui ontem. Certo? A precursoria fazia o quê? Batia a rota, todos os lugares que a Tocha ia passar. Fazia relatório, se reunia com as instituições empregadas no evento. Aí relatava tudo e mandava pra Brasília. A gente abastecia de informação Brasília pra Brasília fazer a operação, né? Ter informações a respeito da operação. E a precursoria fazia isso. E mais voltado pra realmente a Tocha. Onde a Tocha vai passar. Se tem árvore, se tem prédio, se tem fio baixo, se tem buraco, se vai passar em área vermelha. Tudo isso a gente levantava e passava. E na aproximada, que ficava três células, cada célula composta por sete policiais. Aí ficava na aproximada com três células, né? E a gente precursoria. Aí eu fiz a aproximada e havia um revezamento. Porque como você corria muito, né? Começou a acontecer de cansaço, de lesão. Começou. Porque os caras corriam. Então, tá aproximada, que a equipe corria mesmo com a Tocha ali. E a Tocha no meio. E se fosse só com uma célula, eram sete pessoas. Três de um lado, três do outro e o comandante da célula. E correndo. Correndo. O tempo todo. Corria 200 metros, parava. Trocava a Tocha. Corria mais 200, trocava o condutor da Tocha. Corria mais 200, trocava o condutor. E assim. Aí começou a dar lesão no povo. Aí você corria... Um dia você corria, sei lá, 20 km. No outro dia, 18. No outro dia... E assim vai. E extenuante, né? Então, a gente começou a revezar. Com precursoria dentro da equipe, né? Aí eu fiz... Aí na verdade eu fiz precursoria. E aproximada eu fiz em Natal. Eu fiz em Natal, precursoria aproximada. Fiz aproximada em Natal e em Teresina. Eu fiz aproximada. Tem uma situação muito bonita que... Assim, que era muito o que a gente fazia. E tem alguns vídeos no YouTube. Das Células Cantando Vídeo de Viajante. Não sei se você já viu. Não. A Tocha ia no meio. E a Célula ia cantando vídeo de viajante. Que era uma espécie de mística, né? Que a gente tinha. Todas as vezes que um... Minha vida é andar por esse país. Ah, lembrei, pô. Lembrei. Tem umas demais. E foi até de arrepiar aquilo ali, pô. Todas as vezes que um componente da equipe era condutor. Todas as vezes que um componente da equipe ia conduzir. O fogo olímpico. Aí descia as três células. Os 21. Né? Descia todo mundo. E fazia. E cantava a vida de viajante. Era uma coisa meio... Virou tradição, né? Virou tradição. Da equipe de escolta. Aí depois... Terminou a missão da... Da... Da Tocha Olímpica. A gente retraiu pro Rio. Começou os jogos. Aí no Rio a gente fazia escolta de medalha. No Rio. Aí fiz escolta de medalha da Olimpíada. Aí voltei. Tocha Paralímpica. Aí fiz aproximada da Tocha Paralímpica. Porque só foram sete cidades. Aí fiz aproximada da Tocha Paralímpica. Depois escolta de medalha. Na Paralímpiada. Aí missão. Terminou a missão. 2016. Regressei pro Batalão de Choque. Aí quando eu voltei em 2016. Alcaçuz virou. E aconteceu aí o... Aí a gente entra em Alcaçuz aí de novo. Na questão de Alcaçuz. De novo. Mas só que eu não tinha contado essa última passagem. Da Força. A gente pulou direto.